Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E às vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de som Com fruto da conversa eu beijei a melhor Feliz aniversário, ídolo Deus te abençoe sempre Te proteja, te ilumine, te guarde Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é Uma pessoa incrível, uma pessoa humilde Toda a felicidade, todo o amor, toda a paz, todo o sucesso do mundo pra você Que seu dia seja maravilhoso Porque você merece E 36 anos Nesse físico aí não é pra qualquer um não, né? Então, feliz aniversário Tô morrendo de saudades Espero que a gente se reencontre em breve E é isso Beijo, te amo Bom, já que, né? Tô com a blusa do Corinthians Vamos só relembrar uma coisinha assim Assim, um título Que tenho certeza que tanto pra gente Fã e torcedor Quanto pra você Foi inesquecível que foi o mundial De clubes O jogo contra o Chelsea Que foi inesquecível Foi um jogo difícil Mas que Com a equipe maravilhosa Com a amizade maravilhosa De vocês Com o trabalho Em campo A gente foi campeão Eu acho que o momento Daquele dia mais inesquecível Foi quando vocês se reuniram No meio de campo E começaram a cantar Essa música A amizade é tudo É se dar a ser esperado Capitócia dessa união Vai ser alguém Patrôs A gente se espera A gente se espera Sempre ali Pra estender a mão Maior valor não há É feito o irmão Ele que joga assim E vive assim Foi incrível, né? Mais uma coisa De agora Você Conquistou mais um título No caso Título catarinense Pelo Figueirense Seu décimo primeiro título estadual Foi eleito meia e craque Do campeonato E claro Não é pra ninguém, né? Tipo assim Eu fiquei muito feliz Por você Por saber Que você tá se dando bem Que você tá conquistando Seu espaço Que você tá mostrando Para os torcedores E para todo o elenco Para todo o profissional Que tem por trás de tudo Que você é o cara Que você é guerreiro Você se doa dentro de campo Que você tá ensinando E eu tenho certeza Que você também tá aprendendo Coisas novas Então eu fiquei muito feliz Pelo título Pelo título Pelas conquistas E tô feliz Humilde Que você conhece Que você admira No caso Você sabe Que eu tô falando De você Então obrigada Por todo o carinho E por tudo Que você já fez Aliás Acho que você se lembra Beijo Feliz aniversário, Jorge Meus parabéns Seja replete de muita luz E muita sabedoria De coisas boas Que você seja muito feliz Não só hoje Todos os dias daqui pra frente Que a gente sempre vai estar com você Independente da fase Da cor Não só no futebol Na vida Meus parabéns, Jorge Mais um ano Tudo de bom Muitas felicidades Porque você merece Muito, muito, muito E a gente também te ama Muito, muito, muito Beijão, parabéns Em 2012 Ele foi a peça fundamental Da equipe do Tite Na Libertadores Conquistando a primeira Libertadores Na história do Corinthians E o seu primeiro gol Marcado na Libertadores Foi contra o time do Nacional E na passagem Pelo Cloron 216 jogos E 30 gols Na história do Jorge Pelo time do Internacional Ele foi contratado Dia 12 de junho de 2013 Por lá foram 84 jogos E 7 gols O seu primeiro gol Marcado pelo time do Internacional Foi numa Copa do Brasil Contra o time do Salgueiro E no mesmo ano de 2013 Ele foi eleito O jogador mais irritante E permaneceu no clube Até dia 6 de agosto de 2015 E lá ele conquistou O campeonato gaúcho De 2014 e 2015 Hoje eu vim falar sobre o Náutico Sobre a passagem do Jorge Henrique Por lá Lá ele conquistou O seu primeiro título Da carreira Fez a estreia em 2003 Pela Série B E conquistou o Campeonato Pernambucano Resolvi falar de um amistoso Que o Jorge fez pelo Corinthians Na verdade foi o primeiro jogo dele Com a camisa do Corinthians Foi dia 17 de janeiro de 2009 Lá ele fez sua estreia E também acabou marcando dois gols No primeiro tempo Pra encerrar Eu vou te desejar um feliz aniversário Muita paz Amor Saúde Te agradecer por sempre estar aqui Fazendo nossos dias melhores Um beijo Amo você Feliz aniversário Bom, eu escolhi falar sobre o Jorge Na época do Vasco Porque o Vasco Foi o time que veio pra cá E eu tive a oportunidade De conhecer o Jorge Que foi em 2016 Que teve Londrina e Vasco Aqui em Londrina E foi o primeiro abraço Que eu dei no Jorge Ganhei essa camisa Linda Do Jorge E pra mim o Vasco É um time importante Porque foi o meu primeiro abraço E o momento que eu mais gosto dele no Vasco Foi um jogo que foi Flamengo e Vasco Na Copa do Brasil E meu pai é flamenguista Eu cheguei em casa falando assim Pai Eu tinha chegado à faculdade falando Pai, o Jorge vai dar um gol Mas eu falei assim, sabe Porque eu sou pai Eu queria Eu coloquei a bolsa Da faculdade no quarto Na hora que eu sentei na sala O Jorge fez o gol Nossa Eu dei derrubar essa casa Que te comeu a orar Fiquei muito feliz É um gol dele no Vasco Que eu nunca me esqueci E eu gostei da passagem dele no Vasco E pra mim Foi importante Como todas De qualquer time Que ele passou E é isso E eu queria Te desejar E do feliz aniversário Que você seja muito feliz E que eu te amo muito E que eu e as meninas Sempre vai estar do seu lado Em qualquer momento Em qualquer time Em qualquer ocasião E eu te amo É isso E obrigado por tudo Parabéns Jorge Muitos anos de vida Muita saúde Paz Amor Quero deixar registrado O quanto você é maravilhoso O quanto você é incrível Sempre atencioso E carinhoso Com as fãs Peço a Deus Que te proteja Que te abençoe Abençoe sua família Te desejo Tudo que há de mais verdadeiro Nesse mundo Que você Tenha muito sucesso Muitos gols Muitos títulos Que a sua carreira Daqui pra frente Seja melhor Mais maravilhosa Porque você é merecedor De tudo Tudo que há de melhor Nesse mundo Que o dia de hoje Seja incrível Que você curta Ao lado da sua família Ao lado de quem te ama Tenha o privilégio De estar mais um ano Te parabenizando Quero que isso aconteça Por muitos e muitos E muitos anos Fico muito feliz De saber que você está bem Que a sua família está bem Fica com Deus Parabéns mais uma vez Se cuida Tamo junto sempre Amo você Teve uma passagem No Santa Cruz Por empréstimo Onde ele jogou Como meia No ano de 2006 Foi quando ele entrou No clube E ficou até o mesmo Em 2007 Em 2011 Jorge Henrique Conseguiu-se campeão Brasileiro Pelo Corinthians Foi um jogador importante Marcou três gols Durante o campeonato Um destes gols Foi em cima do São Paulo Na goleada de 5 a 0 Um jogo inesquecível Para a torcida do Corinthians E foi peça-chave Jogador fundamental No empate De 0 a 0 Em cima do Palmeiras No último jogo Do campeonato Onde deu o título Para o Corinthians Onde deu o título Tchau, tchau.